Eu falo agora com o deputado Marcos Polon, ele foi o terceiro mais votado nas eleições de 2022 aqui em Ribas do Rio Pardo para deputado federal, foi o mais votado em todo o Mato Grosso do Sul. Qual o motivo? O que te traz a Ribas? Bom, muito feliz em falar com você, Kleber, muito feliz em falar com o pessoal do Rio Pardo News, muito feliz em estar aqui na cidade de Rio Pardo, uma cidade muito agradável, que eu conheço já há bastante tempo, desde que eu comecei a advogar lá em idos de 2003, quando o fórum ainda era naquele prédio do antigo hospital, eu andava muito aqui em Ribas, quase toda semana eu estava por aqui, presenciei aqui a época do doutor César, que foi magistrado aqui, e outros bons juízes que tiveram em Ribas, então sempre frequentei muita cidade. Tenho muitos bons amigos aqui e venho agora atendendo um projeto do presidente Jair Bolsonaro, que está no meu Instagram, se você for olhar o vídeo está em destaque, que é a proposta de construir a direita no Mato Grosso do Sul, unir essa direita e fazer um partido ideologicamente identificável de direita no estado do Mato Grosso do Sul. Então eu venho a Ribas para primeiro, e mais importante, agradecer a confiança de quase mil pessoas que depositaram o seu voto de confiança em mim. O segundo aspecto, Kleber, é poder retribuir essa confiança e pedir para que o prefeito e os vereadores demandem o meu mandato, para eu poder auxiliar o desenvolvimento do município. Você deve achar estranho, falar, pô, mas o prefeito é do PSOL, como é que você foi falar com ele? Tem vereador que não é de direita aqui, como é que você foi falar com eles? Bom, isso é uma obrigação institucional, nós somos pessoas civilizadas, temos uma obrigação institucional de conversar com todo mundo. Eu sou deputado federal no Mato Grosso do Sul, de 100% do Sul Mato Grossenses, sejam eles os que votaram em mim, os que não votaram, os que gostam, os que não gostam e os que não conhecem. Eu tenho que atender as pessoas e para atender as pessoas você tem que conversar com o prefeito, com os vereadores, porque as pessoas vivem no município e são eles que conhecem a realidade do município. Então a gente vem com muita tranquilidade pegar essas demandas, porque a necessidade do povo não tem bandeira partidária. Evidente que eu acredito que o conservadorismo é o melhor caminho, se chegar no Brasil melhor, mas isso não pode me impedir de atender todos os municípios, é isso que a gente busca fazer. Então o primeiro ponto é agradecer, o segundo é reiterar o nosso compromisso, pedir que as pessoas efetivamente demandem o nosso mandato e o terceiro é tentar construir uma direita firme, uma direita coesa, um PL efetivamente comprometido com os valores de Deus, pátria, família e liberdade. Muito mais importante do que abraçar aquele famoso candidato vencedor é a gente construir uma base sólida que dentro de alguns anos vai poder atender o anseio da população sul-mato-grossense, que é ter um partido verdadeiramente de direita para votar. Certo. Você disse agora há pouco aqui em off que foi votado nos 79 municípios, aqui não foi diferente, 821 votos. O que você atribuiu a esse sucesso nas urnas, deputado? Bom, primeiro que eu não agredi ninguém. Eu tive uma campanha muito tranquila, tratei todos com muito respeito, manteve um discurso muito ponderado, firme ideologicamente, sempre muito firme, fiel aos meus princípios, fiel ao presidente Hermesís Bolsonaro, que foi meu grande apoiador junto com o Eduardo Bolsonaro, mas sem muitos arroubos, sem muito discurso violento, sem agressões às outras pessoas. Eu me preocupei com as propostas e o que eu poderia fazer e mostrar o trabalho que eu já desempenhava ao longo de muitos anos na política. Paralelo a isso, eu tenho amigos em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Eu já trabalhei, já viajei em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Então isso é um facilitador. Aqui em Ribas eu tenho muitos amigos, em Água Clara eu tenho muitos amigos, e assim como todos os outros municípios do Mato Grosso do Sul. E aí fizemos uma campanha sem apoio de nenhum grupo político do Estado. Quem me apoiou foi o presidente e o Eduardo Bolsonaro. Quando eu digo grupo político, não é grupo político ideológico, é grupo político definido. Prefeitos, vereadores, infelizmente eu não tive apoio de nenhum deles. Mas eu tive apoio das pessoas que acreditaram em mim, dos meus amigos, dos grupos políticos sem mandato, que assim como eu, acreditam numa política nova, acreditam numa política diferente, que dá para fazer sem dinheiro, que dá para fazer sem a contratação infinita de cabos eleitorais, feita com o pé no chão. Eu praticamente não coloquei um real em nenhum município, e as pessoas se empenharam em confiar no meu nome. Então o mínimo que eu posso fazer é atribuir essa confiança de município em município, reiterando esse compromisso e essa gratidão que eu tenho com as pessoas, como aqui em Ribas. Você se considera atuante e nesses primeiros meses, qual o trabalho que você destaca? Bom, a gente até hoje não teve nenhuma falta na casa. A única vez em que eu não registrei presença no plenário, eu estava representando os 513 deputados no grupo de trabalho que trata das questões do CAC, a pedido da Comissão de Segurança Pública. Então eu estava em função da casa, já foi justificada, é a única falta que eu tive até hoje. Então todos os dias eu estou lá, se você acompanhar minhas redes sociais, você vai ver que eu sou o primeiro deputado a chegar na casa, sou o último a sair, todos os dias sem exceção. Então, no mais tardar, às 7 horas da manhã, eu já estou na Câmara e costumo sair depois das 11 da noite, às vezes 2 horas da manhã, porque o nosso mandato é muito intenso. Como eu disse, eu optei, há uma escolha natural lá entre você ser municipalista ou você ter um mandato ideológico. E eu optei por fazer as duas coisas, atender os prefeitos, atender os municípios, mas não abrir mão dos meus valores, dos meus princípios ideológicos. Então, a gente para poder fazer um combate ideológico duro, aguerrido, você tem que se fazer presente nas comissões, presente nas reuniões das comissões e no plenário. Então, como é que eu vou dizer para você? De maneira impressionante, eu acho que essa é a palavra adequada, eu mesmo estando no primeiro mandato, eu faço parte da diretoria da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a mais importante do Brasil, é a maior e é com mais estrutura. Fui convidado para responder pela pasta de segurança no campo, por conta da experiência que eu tenho. Paralelo a isso, eu sou membro titular da comissão do Conselho de Ética, que é uma das comissões mais importantes da casa. Também faço parte da CCJ, tem deputados de vários mandatos que até hoje não conseguiram esse acesso, por ser a comissão mais importante da casa. Então, nós estamos nela, estamos sempre lá. Faço também parte da comissão de segurança pública, da desenvolvimento urbano, do esporte. Então, isso demanda muito tempo. Muitas vezes você tem que estar entre uma comissão e outra para poder atender todas as demandas, fazer todos os embates. Tenho estudado muito o regimento, tenho optado por fazer discursos técnicos, discursos incisivos, mas sem agressões pessoais. Então, se você acompanhar nos meus debates, o posicionamento é sempre jurídico, é sempre técnico, eu não baixo o nível, porque se você partir para a bacharia, você perde por falta de experiência. O ignorante vence você por ter experiência na ignorância. Então, por uma questão de formação de princípio, eu sempre mantenho o alto nível dos debates. E isso tem dado a possibilidade de construir vários projetos. Eu relatei recentemente um PDL que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública. Estou com a redatoria de alguns projetos importantes por causa dessa construção. Paralelo a isso, a gente apresentou alguns projetos relevantes para o Mato Grosso do Sul, como aumento de pena para o roubo de gado, abigiatos, a concessão de porte de arma a algumas categorias que estão em situação de risco, entre outros projetos que são no interesse do Estado. E, claro, estamos de olho na reforma tributária, que tira do Mato Grosso do Sul entre 20% a 25% da arrecadação, que é muito prejudicial para o nosso Estado, e impede, em última análise, os incentivos fiscais. Isso para o Estado em desenvolvimento é muito ruim, porque é o que nós usamos para atrair investidores para o Estado. Se você encerra os incentivos fiscais, não há nada que justifique a implementação de empresas aqui. Deputado, uma próxima pergunta aqui, seria duas em uma. Vamos lá. A imprensa da Capital noticiou que você votou contra o programa Mais Médicos. O senhor votou contra o Mais Médicos e por quê? Votei contra o Mais Médicos porque é um jeito que o PT usa para submeter as pessoas ao trabalho análogo à escravidão. No primeiro, a edição dos Mais Médicos, os médicos trabalhavam e o salário deles, em grande parte, eram mandados para a ditadura cubana. Isso aí é escravidão. Eu sou contra essa postura. Na primeira edição do Mais Médicos, eles eram contra o Revalida, então você não sabia se efetivamente você estava lidando com médicos. Agora, há necessidade de você atender a demanda da saúde, mas nós temos muitos médicos brasileiros em situação ansiosa, como por exemplo os que se formam na Bolívia, no Paraguai, que podem ser albergados ao Brasil no lugar de agentes cubanos que vêm para transferir dinheiro em trabalho análogo à escravidão à ditadura cubana. Eu sou contra toda e qualquer relação com ditadura. Não interessa qual o motivo. Para mim, as relações institucionais e as relações políticas, elas têm que ter um limite. E o limite é esse. Você não conversa com ditador, você não conversa com assassino. E a ditadura cubana é uma ditadura assassina, assim como a venezuelana, assim como a Nicarágua. Então, eu sou terminantemente contra. Agora, você levar a saúde, você facilitar que esses brasileiros ingressem no Brasil e possam ter meios para trabalhar e fazer o revalida e ingressar formalmente no trabalho, é evidente que a gente é favorável a isso. No entanto, o Mais Médicos não abriu esse nível de discussão, foi quase uma imposição do governo, com essas nuances aí, com o risco de você fomentar ditaduras ao redor do mundo. O assunto mais atual, a gente já caminhando para encerrar a entrevista, eu sei que está com a agenda bastante apertada aí, deputado. Recentemente, a Polícia Federal deflagrou operações contra alguns CACs que vêm se utilizando disso para fomentar e contribuir com o crime organizado. Como que você vê essas operações e como inibir isso? Como deixar o crime organizado fora dos CACs? Bom, excelente pergunta, é muito bom que a gente pode elucidar algumas coisas. Na verdade, a gente tem que incentivar essas ações para que a polícia efetivamente faça o seu trabalho, que é fiscalizar as pessoas que têm acesso à arma de fogo. Não só CACs, mas todos que têm acesso à arma de fogo. Nós temos praticamente hoje no Brasil cerca de um milhão de atiradores esportivos. E com todo esse alarde que o governo federal fez, toda essa movimentação que ele fez, eles encontraram 52 pessoas, é um número expressivo, 52 pessoas que estavam envolvidas em situações que havia mandado de prisão em aberto. Boa parte deles eram por pensão alimentícia, certo? É uma irregularidade civil, não é crime, mas é uma irregularidade e a fiscalização deve se impor sobre isso. No entanto, 52 pessoas não poderiam ser CACs, 52 pessoas não poderiam ter armas, 52 pessoas deveriam ter sofrido a sanção administrativa de perder o CR e perder o seu acervo. Essas 52 pessoas foram amplamente noticiadas no cenário nacional. Interessante pontuar o seguinte, eu desafio você que está me vendo, você que está me entrevistando e você que vai ver essa entrevista depois e todo o gestor público do Brasil a me dar um caso, um caso de política pública cuja ineficácia da fiscalização se resume a 0,0052 de falta de eficácia. Então, se você pegar a saúde, a saúde é menos de 1%, é menos de 2%, nenhum vai ter o número de 0,0052 de ineficácia. Então, você vê que é apenas narrativa, é apenas palanque eleitoral. Infelizmente, o governo federal não desceu do palanque, mantém essa postura agressiva com os atiradores esportivos e ainda que o sistema tenha falhado com 52 pessoas, não podemos dizer que as armas do crime organizado vêm dos atiradores esportivos por uma questão muito simples. Mesmo antes do governo Bolsonaro, o nosso crime organizado era o mais armado do mundo, ou um deles, e nós chegamos a ter no governo Dilma o ápice de 62 mil homicídios por ano. E com a política de acesso a armas do Bolsonaro, houve uma redução recorde desses homicídios. Então, você percebe que é só narrativa uma vez que eu desafio, nem numa empresa privada, o nível de eficácia é de 0,0052, menos de 0,5%, ou seja, muito menos de 0,5%. Acompanhei algumas entrevistas suas aqui em Ribas hoje, né? Você fala muito da questão do comunismo, dessa questão da política de esquerda. Você foi procurado pelo prefeito, existe pedido de recursos para Ribas? Você tem coragem? Você falou que a sua coberta é curta, né? Você tem coragem de encaminhar recursos para um prefeito, do pessoal, desenvolver políticas públicas? Não é nem questão de coragem, o povo não tem bandeira partidária. Eu fui à prefeitura pedir que o prefeito peça. Então, hoje eu fiz questão de chegar na prefeitura, isso é um dever institucional do deputado federal. Você foi procurado pelo prefeito ou não? Não, eu procurei o prefeito. Certo. Então, eu fui até o prefeito para justamente falar para ele que o fato dele ser de um partido que eu ideologicamente abomino, acho impossível poder consolidar as ideias políticas, mas fui repetir isso que eu acabei de falar para você. O meu ponto ideológico é muito bem definido, então, em Brasília, o embate é muito duro. Só que eu não posso castigar a população de Ribas do Rio Pardo por conta de diferenças ideológicas com o prefeito. Então, se eu quero atender as necessidades da população, eu não posso impedir o encaminhamento de recursos para a cidade só porque o prefeito é de um partido que eu abomino. E eu abomino o pessoal, mas eu não abomino a cidade de Ribas do Rio Pardo. Então, para eu atender a cidade, eu preciso atender o prefeito, preciso atender os vereadores. Então, antes que ele me demandasse, eu o demandei. Falei, prefeito, pode pedir que eu sou educado, eu sou respeitoso, o senhor sempre vai ter um tratamento digno, um tratamento humano, um tratamento respeitoso, porque isso é uma questão pessoal minha, isso é uma posição pessoal minha. E falei para os vereadores também, vim aqui pedir para que vocês peçam para mim, para a gente poder encaixar dentro das emendas que a gente tem acesso, ou atender, de alguma forma, Ribas do Rio Pardo. E eu acho que isso é uma política madura. Eu tenho convicção absoluta que, em momento algum, eu vou conseguir ter qualquer paridade de ideias com o prefeito. Nós temos pontos de vista completamente opostos. Só que isso não pode impedir o atendimento da população, porque a fome não tem partido. A falta de infraestrutura não tem partido. O esgoto que estoura aqui, que foi uma demanda que eu recebi hoje, não tem partido. O perigo da rodovia movimentada cortando a cidade do meio, não tem partido. Então, nós temos uma posição ideológica firme, sim, mas sabemos da necessidade de todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Eu fui votado em todos os municípios, então tem que atender indistintamente todos os municípios. E eu falo isso com muita tranquilidade, com muita clareza. Normalmente, uma pergunta como essa imporia medo ao político, você confrontando o fato dele conversar com um adversário tão oposto. Mas eu faço isso com segurança, porque eu não pareço conservador. Eu sou conservador. Então, em essência, eu costumo dizer para todo jornalista, só não pergunto que você não quiser ouvir a resposta, porque eu sei das minhas convicções, porque elas fazem parte do meu existir. O conservadorismo não é uma ideologia, ela é uma forma de vida. E como conservador que sou, não tenho receio nenhum de responder qualquer pergunta. E digo, mais uma vez repito, busquei o prefeito de um partido que eu abomino, porque, independente do seu partido, eu tenho a obrigação institucional, a obrigação moral, com os votos que recebi aqui, de prestigiar o município de Ribas do Rio Pardo e dos munícipes. Sou deputado federal dos que votaram em mim, dos que não votaram em mim, dos que gostam de mim, dos que não gostam de mim e dos que sequer me conhecem. É assim que a gente vai tocar esse mandato até o final, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul e defender Deus, Pátria, Família e Liberdade para poder preservar os valores do nosso país. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Deus abençoe abundantemente a todos.